Boa, boa minha família, aqui quem fala é o Petinho do canal 012 Records, esse é mais um vídeo da série de tutoriales de FL Studio, se você não é inscrito já se inscreve aí, vai ter o ícone aí do lado direito, se você gostar desse vídeo já deixa o seu like, e como eu falei na última aula, esse vídeo vai ser bem rápido, eu vou ensinar pra vocês como exportar seu projeto na melhor qualidade possível, e sem muita enrolação, bora com o vídeo, já tô com o FL aberto, esse projeto que eu tenho aqui é o projeto da última aula, quem não assistiu vou deixar o card aí em cima, assiste lá, porque eu falei sobre a automação, pra que serve, como fazer, como fazer automação com plugins que não são nativos, mas bora lá, como é que a gente vai fazer pra gente exportar, pra gente renderizar esse projeto da melhor forma possível, a gente vem aqui em File, Export, em Wave File, aqui a gente escolhe o nome que a gente vai querer salvar a pasta, normal, primeiramente, porque quem se exporta em Wave, e não em MP3? Eu tô falando aqui, eu tô explicando como exportar da melhor forma possível, pra sua música tá pronta, pra se você tá com seu instrumental pronto, se você quer renderizar ele na melhor maneira possível, pra baixar no seu stream, nas suas redes sociais, seja lá onde for, Wave, ele não vai perder nenhuma qualidade, quando você exporta ele em MP3, ele perde um pouco da qualidade, porém, ele é mais leve pra você tá enviando no WhatsApp, pra você mandar ele como um projeto rascunho, vamos dizer assim, mas se é uma track final, você sempre coloca ele em Wave, que ela vai manter a sua qualidade da melhor forma possível. Segunda coisa importantíssima, Wave, Beat, Death, aqui, normalmente ele vai tá em 16 bits, por que que a gente não vai colocar ele em 16 bits? Qual que é a charada aqui? Em 16 bits, o volume máximo que ele consegue chegar, sem distorcer o som, por exemplo, se tá tocando numa festa, em algum lugar que tem algumas caixas boas, um áudio bom, se ele chegar ali próximo dos 100 decibéis, passar os 100 decibéis, em 96, 98, se eu não me engano, ali é o limite pra ele não distorcer, não estourar a sua música, então, se dependendo da onde for tocado, e o som estiver em um volume bem alto, em 16 bits, você vai salvar ela em um formato que ele vai estourar esse som em um volume muito alto. Então, em 24 bits, ele chega até 180, 190 decibéis, então, já é muito além do que o ser humano aguenta ouvir, mas, se chegar nesse limite aí nos 24 bits, é capaz até de explorar aí o ouvido, não é uma coisa que a gente consegue ouvir, então, tem margem suficiente, diferente do lugar que estiver tocando o seu instrumento, sua música, pode estar num volume máximo ali, que não vai distorcer, não vai afetar a sua música em nada. Então, wave, 24 bits, aqui em wave, bit, death, já é o ideal. Aqui em quality, em resampling, aqui, normalmente, dependendo do que você for fazer, você pode salvar em alguns menores, aqui, 128, 256, se você, como eu falei aqui no caso do MP3, se você não for um projeto final, não for alguma coisa teste, mas o ideal é você sempre colocar em 502 points, porque ele não vai perder nada, nada, nada da qualidade dos seus samples, principalmente se for um projeto com bastante samples, bastante bateria, bastante sample que você estiver usando o instrumento ali, ele vai garantir que tudo fique alinhadinho, tudo fique na qualidade certa, no tempo certo. Por último, não menos importante, super importantíssimo, habilitado essa função de HQ for all plugins. O que isso vai fazer? Ele vai garantir que todos os plugins que você usou dentro do seu projeto, sigam na melhor qualidade possível, não vai deixar cair nada disso de qualidade. Lembrando que tudo isso vai pesar um pouco o seu projeto, esse projetinho básico aqui meu está aqui em 100 MB, básico, básico, pequeno, mas vai garantir a melhor track possível dentro do que o FL te proporciona. De resto, não são coisas tão importantes, são alguns detalhes, você pode, se quiser copiar e pausar e copiar, não é nada muito importante para a qualidade da sua track. Essas quatro coisas que eu falei para você aqui, sempre em Wave, ou MP3, já tinha que ver a diferença, mas sempre em Wave, Wave BFDF em 24 bits, qualidade do Very Sample em 512, e essa opção aqui do HQ for all plugins ativada. Isso vai te trazer uma track mais foda, vai deixar uma qualidade mais agradável aí, para o que você está procurando, que é um projeto final bem feito. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal para ajudar, compartilha com o geral aí, não vai cair o dedo, vai me ajudar muito também, vai ajudar a gente aqui da Zero 12 Records. E deixa seu like aí, deixa nos comentários, se tem mais alguma dúvida sobre como exportar o projeto. Ah, lembrando, foi me perguntado também, para quem conhece um pouco de FL, vocês vão ver que eu estou usando a versão demo. eu ainda não comprei o EFL, não vou craquear aqui, principalmente porque eu trabalho com tutoriais aqui, a Imagine Line é bem pesada com esse aspecto, está até tendo um rolo aí, quem está nos grupos aí de FLV, que o pessoal aí está caindo aí, a Imagine Line está derrubando muita gente, que está usando o crack da versão atualizada. Então, a minha versão demo, o pessoal fala, ah, não consigo salvar o meu projeto. Exportar e renderizar é diferente de salvar. Quando você salva, você salva o projeto do EFL, para você abrir depois, e está mexendo mais, até você ter a sua track concluída. Então, o que acontece? Realmente, quem tem a versão demo, não consegue salvar o projeto. Isso é uma desvantagem. Quem tem aí o licenciamento do EFL, tem um crack, ou seja lá o que for, você vai conseguir salvar o seu projeto. Enfim, esse vídeo foi para renderizar, diferente de salvar, para você concluir o seu projeto, exportar ele para um projeto de áudio. E espero que vocês tenham gostado aí. Tamo juntão, família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma